O blockchain é uma espécie de computação em nuvem. Acontece uma outra coisa curiosa também, qualquer coisa de blockchain. O blockchain veio do bitcoin, o bitcoin é uma moeda virtual. E todos os blockchains, eles basicamente têm uma moeda também, que é controlada por esse computador de nuvem. Então o que acontece é que você tem um software que você consegue colocar na nuvem, que ninguém consegue desligar ele, ninguém consegue especificamente controlar, e esse software consegue guardar dinheiro, esse software consegue cuidar de dinheiro. E ele não precisa de um banco, ele não precisa de uma instituição financeira, esse software em si tem o dinheiro. Então você pode ter uma empresa que levanta dinheiro completamente digital, sem precisar de advogados, sem precisar de um banco, sem precisar de um cartório, sem precisar de um governo, para pagar, e usa esse dinheiro para pagar desenvolvedores reais, para produzir produtos reais. Então é por isso que é interessante, ele permite que você trate dinheiro como um pedaço de software, e você cuide dele, coloque condições de como ele vai para o ponto A, para o ponto B, como um software. Eu acho que o blockchain é uma peça importante da internet. E a internet é uma peça super importante da sociedade, e essa sociedade volta para esse espaço urbano. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que uma das coisas mais importantes, em termos de espaço urbano, é a possibilidade de você ter uso de fundos públicos de uma forma muito mais transparente. A nossa sociedade, de certa forma, ela depende muito hoje em dia da eletricidade. Não existe a nossa sociedade moderna sem a eletricidade. E de certa forma, a estenderia, não existe a nossa sociedade moderna sem a internet. Então, eu acho que para essas coisas básicas, que mantém a nossa sociedade atual, internet, eletricidade, comunicação, são essenciais que elas consigam resistir a desastres naturais, a disrupções políticas. Então, de repente, se você tem uma grande instabilidade política, onde você tem um monte de pessoas nas ruas, você quer ter certeza que ninguém pode desligar a chave da energia elétrica, deixar todo mundo no escuro, e também tirar a comunicação entre elas. Porque a comunicação, hoje em dia, é essencial para a sociedade. Então, a gente quer ter certeza. E a única forma da gente ter isso é ter uma descentralização da energia elétrica, é ter certeza que se acontecer alguma coisa, ou propositalmente, ou por acidente, e a energia que está vindo do governo parar de vir, as próprias pessoas, as próprias casas, continuam podendo trocar energia entre elas, podem continuar alimentando entre elas, podem continuar trocando mensagens entre elas. Então, a nossa sociedade fica mais resiliente, mais autônoma e menos dependente de algumas entidades centrais.